A gente tenta se entender Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava Pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade e o mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs um fim Sem saber se estava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver que o nosso amor aconteceu No piano A gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava Pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade e o mau tempo Ficaria Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs um fim Sem saber se estava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Mente pro coração Se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver que o nosso amor aconteceu Aconteceu Que o nosso amor aconteceu Aconteceu Que o nosso amor aconteceu Mente pro coração Mente pro coração Mente pro coração